Salve, salve galera, tudo bom, seu dia, bem-vindo mais uma vez aqui no canal, vocês falam com o André, vamos aqui para mais uma atualização semanal do MyClub do PES 2019 Hoje nós temos aí a volta aí do Playoff Week, temos aí os jogadores em destaque do River Plate e também temos o empresário especial Que são os Magic Momentos Stars, que são os jogadores que tem uma das 11 habilidades, vocês poderam contratar jogadores que tem uma dessas 11 habilidades novas Então vamos lá galera, você confere tudo aqui Bom galera, vamos começar aqui, Clube Selection, jogadores melhores e mais empolgantes Jogadores de seus clubes de elite favoritos agora aparecem com uma nova design na categoria jogador em destaque Então essa semana nós temos aí o time do River, tá bom galera? Para quem não sabe, os jogadores em destaque é uma novidade nesse PES e ela vem sempre aí com os clubes parceiros Além também dos jogadores do Playoff Week, tá? Semana passada nós não tivemos por conta aí da... que não teve jogos na Europa, tá? Então, e com isso aí não teve atualização ao vivo, beleza? Mas volta aí essa semana novamente, temos aí a atualização ao vivo com os jogadores, beleza? O Monstron CR7 tá ali, isso é um bom sinal, porque pode ser que ele esteja aí no Playoff Week, quem sabe né? Vamos ver aqui nesse vídeo galera, tem muitos jogadores aí, tá? Eu não vou estender muito aqui, tá? Tá bom? Vamos aqui agora ver os jogadores que estão em má forma Ih, meu Modric ferrou, meu Benzema Eita, hein? Ferrou meu Underwild Deixa eu ver mais quem aqui É, pelo menos já perdi uns 4 jogadores aí galera Então beleza, vamos lá Bom, tá aí galera Jogadores em destaque, meu irmão, olha só quanto jogador Temos aí o Eden Hazard Bombado, mano O Taouin, que eu não sei que jogador é esse O Dimitri Paete, jogador francês O goleiro, aí vem o jogador do River, o Armani, o goleiro Vem o Draxley, olha isso mano Draxley 88, fera Aí vem o outro zagueiro, outro jogador do River, o Pinola, né? Veio o Pepe Jogador que já atuou pelo Real Madrid Algumas temporadas Zagueirão 88 Tem o Lozano O outro ponto esquerda Beleza Aí tem vários jogadores do River Engraçado que os jogadores do River são tudo bola preta, hein galera? Ó Top, hein? Aí temos os jogadores bola dourada Gefrel, Pepe, Eduardo, Peterson e esquerdos Doze Esquerdos, né? Bom, eu ia falar pra vocês Talvez seja mais vantajoso arriscar No River Mas É como a gente tem Provavelmente há três chances de cada, né? Mas vamos ver lá galera Vamos avançar Bom, temos aí os relatórios semanais da Pez League Outra coisa, tá? A Pez League A partir de hoje Está aberta as inscrições Então a gente tem que ir lá no site da Konami Tá? Fazer O site, se eu não me engano Acho que é um site da Pez League Então dá uma procurada aí no Google, tá? Fazer o cadastro Você que quer participar E acho que se eu não me engano Ela começa a pontuar a partir de dez partidas Um negócio assim Tá? Então aí vocês Vão estar lá É... Já começar a primeira fase de grupos, né? Da Pez League, beleza? E aqui meu relatório Tá? Eu fiquei em sétimo No sétimo colocado Antes da manutenção Eu estava em sexto Mas como eu tive que sair Eu não pude jogar muito Mas garantir dezoito mil GP's Tá? Eu permaneci na quarta Eu fiquei com cinquenta pontos Teve algumas partidas que eu perdi Senão eu poderia ter ficado aqui Talvez aí Entre os três primeiros Beleza? Bom, e aí o empresário semanal Tá? Como eu falei pra vocês Sou empresário É um empresário Que vai contratar Jogadores com essas onze e nove habilidades Lembrando que Essas habilidades Muitos jogadores Até jogadores Que a gente são mais conhecidos Acabou entrando Uma habilidade ou outra dessas Tá? Então É... Fique atento aí na lista Eu vou estar mostrando pra vocês Esse empresário Como sempre Aquele período de sete dias Com ele vem aí A possibilidade de você pegar ele Através do empresário Na... A Copa de Desafio contra o Computador Também E com o desafio online, né? Eu imagino que sim Eu acho que sim Ah... Jogadores vão vir no nível trinta Ah... Copa de Desafio contra o Computador É aquela Versus Solto American Clubs Empresário Silver Tá aí, ó Copa de Desafio Online contra o Computador Vamos aqui Copa de Desafio Com o Computador Nós temos as duas aqui Desta semana Vou apertar o quadrado aqui A gente vai ver Tá? São duas partidas apenas Tá? Contra o Computador E aqui vocês não tem restrição Beleza? Vocês vão ganhar ali Um empresário Que contrata um jogador A parte de bola prata Level 1 E da segunda vez Repetindo 500 GP Aquela copinha de praxe, né? Temos aí a Copa do River Plate Tá? Que são dois joguinhos E vocês vão ter aí Também direito Ao empresário dessa semana Tá? Partido de bola prata Level 1 500 GP 500 GPs depois E também tem isso aqui, galera Um bônus GP Que está sempre vindo Toda semana Só que pra você ter direito Isso aqui Você tem que contratar Um jogador de destaque Do River Tá? Isso aqui é uma boa Tá? Fala pra vocês É uma boa Pra quem farma Tá? Porque Se você jogar aí Um farm Com time fraco Dá 2.000 Mesmo jogando Um dos seus melhores jogadores Dá 2.000 2.100 Tá? E Você contratando Conseguindo contratar Pelo menos um jogador Tá? É Isso aí vai pra 2.800 Por partida Então como é só duas E você ganha na segunda ali 500 GPs Dá Pelo menos aí Em duas partidas Mais de 6.000 GPs Beleza? E agora Copa de desafio Online Nós temos aí O Unmet Chandler Tá? Primeiro desafio Veio a partida Com um único desafio Vamos ver aqui Uma partida única Tá? Vocês vão ganhar ali Também um empresário Com Bola a partir De bola prata Level 1 Tá? 500 GPs A partir da segunda E isso aqui Também é muito bom Galera É Vale muito a pena Ficar repetindo Essa copinha Aqui Tá? Primeiro Por causa da experiência E segundo Por bônus da partida Mas vamos ver aqui Para a gente ter direito Essa copinha A gente teria que contratar Um desses jogadores Para ter direito ali Aos bônus Tá? Você não precisa jogar com ele Só precisa deixar no banco Então eu acho que Se por exemplo Como eu Eu só tenho 100 moedas Pô Se eu quero aproveitar Bastante esse empresário Tá? Eu invisto No Play of Tweak Tá? De pelo menos Um jogador aqui Só para me ter direito Ao bônus Eu fico repetindo Aí aproveito Tem esse bônus Tá? E também tem O bônus De experiência Que é muito importante Para a evolução Do jogador E também tem O bônus de GP Que dá muito mais GP nessa aqui Do que Com jogando Contra o computador Se você preferir o outro Né? A copinha lá do Rive Investe lá Pelo menos Um jogador do Rive Para poder ter direito A pelo menos O bônus Beleza galera? Então vamos lá Para agora Os empresários especial Né? Os empresários Bom galera Antes de mais nada Eu vou abrir aqui O técnico para vocês Lembrando que tem Pack Open no final Tá? Temos aí Várias formações Eu já liberei todas Tá? Temos aí O Valverde Só que ela é Muito avançada Né? A pressão na frente Mas é uma boa É técnico do Barcelona Para quem gosta De jogar assim Nesse estilo Eu não gosto De jogar tomando bola Nas costas Mas tem uma habilidade De gerenciamento 590 Não é o Mourinho Tá? Que é 720 Mas Ajuda bastante Tá? Lembrando que Se você sempre ficar Investindo nesse Empresário da semana Você pode ganhar Bônus de habilidade De gerenciamento Ah galera Também temos aqui Na caixa de entrada Tá? Esta semana Foi entregue A premiação Tá? Do Legend Que nós teríamos direito Aí pra quem Assistiu Tá? A final da PES League E lá tinha Três palavrinhas Nessas três palavrinhas Você fazia um cadastro No site E tinha direito A um Legend Tá? Pra quem fosse Comprar o PES 2019 Eu já consegui Adquirir o meu Eu não lembro agora Tá? Se eu me engano Acho que era Barcelona Maradona Eu não lembro a outra Tá? E também tem aqui Meu bônus exclusivo Então eu vou receber Fique atento ao canal Vocês vão estar vendo aí Um PEC Open Com esse empresário Beleza galerinha? Vamos lá pra Próxima informação E aqui Vamos no empresário Dessa semana Tá? Nós temos aqui O Play of the Week Tá? Os jogadores com moedas Ainda com É... Sem moedas Cada um deles Tá? Aqui a porcentagem É bem alta 54% Beleza? É... Deixa eu mostrar aqui De novo Vamos ver aqui Como é que tá bombado O Eden Hazard Vamos lá Aí galera Muito bombado Muito bombado Tá? O Fouan Tá aí O Pepe Algumas Algumas notinhas ali O Dimitri Payet Caraca O Dimitri Payet É bombadão Galera O Draxley Já era um jogador Obelidoso Tá? Bem bombado O Rolosano O Gefel Aqui são as bolas douradas Tem um goleiro aqui Tá bem bombadinho Galera E tá isso aí Beleza? Vamos ver aqui A hora do River O River 100% bola preta Eu acho que a galera Vai gostar Já vamos ver Um zagueirão aí Ó O Lozano O Pino lá né Bombado O Armani Goleiro Caraca O Armani Tá bombadão Galera Eu acho que a galera Do Da Argentina Vai gostar muito Isso aí É muito bom Aí o volante O Lucas Prato Eu não sei se ele atua Ele atuou já aqui De alguns times Acho que no 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 São Paulo Eu acho que Cara é um ótimo jogador Mano Contato físico Impulsão A cabeçada dele Entendeu? Talvez seria uma ótima pedida Pérez O Moura É um outro atacante Uruguaio Esse é argentino Uruguai né Jogador de argentino E do uruguai E tá aí O soco E vamos terminar Galera Com O empresário Mais que momentos O empresário Com uma caixa De 450 jogadores Temos aí É bem pouquinho Mas lembrando Que esse empresário Esse empresário Essa caixa De colecionador Você tem a chance Igual De pegar Num mesmo pack Pelo menos Uma carta Preta Semana passada Por exemplo A gente tinha Quase 100 bolas pretas 200 bolas douradas E 200 bolas prata Então tava bem equilibrado Tá bem equilibrado Então você ali Tinha quase 50% de chance É Ou melhor Bola preta Em relação As outras Tava pariando 50% Então vamos Aqui Pra encerrar O vídeo Não vou estender Muito Tá Vamos lá Vamos contratar Aqui Forte abraço A todos Espero que vocês Tenham gostado Da atualização Semanal Valeu Tem um jogador Forte abraço Forte abraço A todos Até a próxima Com mais um vídeo Valeu E E Mané Ainda Veio Na gola Chupa Aí Passeira Ainda Veio Na gola Monstral Passeira Dois Pelo Preço De um Trezeguil Já Tenho Jogador Então Feitar Vou Jogador Bom Tá Caraca Mané Passeira